UUUUUUU faces UURACÃO a número um do Brasil URACÃO DO OUS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UMAÇÃO 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Marcelo. E aí 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 I'm excited, I'm your seatbelts I'm your best bet, baby Let's rock this party Rock, rock, rock Let's rock this party Let's rock this party I'm your seatbelts Let's rock this party Let's rock this party Let's rock this party Let's rock this party Body people I'm your seatbelts Let's rock this party Let's rock this party Let's rock this party Body people, type in the music box FURAGÃO 2000, a número um do Brasil FURAGÃO 2000, a número um do Brasil FURAGÃO 2000, a número um do Brasil FURAGÃO 2000, a número um luci Então você está criando um KADE Yeah, yeah Hello A-D-E, A-D-E What is this? It's your DJ, ADB Man, there's this guy trying to take over I don't know his name Freddy Freddy's the name Next time, get the name right, bitch Ha 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 Mixagem DJ Marcel Mulaquem 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 Huracão 2000 A número 1 do Brasil Pulacão 2000 Apoio